Agora deixa eu ver E como que eu tô? Deixa eu ver como que eu tô Não importa como você tá, cara Eu quero ver, deve ser bem engraçado Ok, estamos aqui Meu nome é Thales E meu Insta é ThalesSKT Hoje a pista está recheada, vai embora Qual que vocês querem? Mano, olha o tanto de criança Vai Começar com o Cabalério Ah, que horroroso, credo Ah, não! Olha o Sande Yeah! Vai! Já eu quero gravar essa aqui já Ah, que horroroso Acho que foi o mais feio que eu já mandei na minha vida Olha, quase! Não, vamos dar um bagulho com o Pop, não é não? Não é não? Ah, 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 ah Não, não gostei Vamos, tá pegando o meu nariz a Jossa Dia 539 tentando com a galera flip Caramba! Fibin, 50 Não voltei pro 50 porque eu fiquei com preguiça Vai, vamos pra brincadeira Linhazinha Clássic Agora que a gente vai um backtail porque a gente não tá de brincadeira Agora, o que vocês querem? Um kick, vai Um kick porque eu gosto de kick Não, ele foi Acordar não pode, né rapaziada? Tô ligado Então vai Nós vamos agora Minha linha Vai ser um kick Agora um croquim E por último um fibozinho de frango Foi não Tudo feio Olha os caras, mano Linha completa, eu acho Agora é minha vez Mano, só mandei o flip de back Eu mandei o cabadeiro flip já Você não sentiu essa câmera pesando pra frente? Não, mas eu só senti o meu nariz machucando aqui Então Você quer? Posso ir? Vai lá, vai lá Ai não Ui, yes Olha o cabade crook Olha a bola Ah, não foi Se liga na meldade Oi, meu chapa Ô, meu cachorro Que isso, meu caramelo Não, ah não Não gostei Olha o Sandro Será que tá gravando? Vai Que doida Será que valeu esse negócio? É como a vida diz Se as mais fáceis não estão saindo Mande as mais difíceis Que não vai sair também Que pôr que foi essa? Willy Pera aí Toma Que bagulho estranho Observamos A pista Abriu a abertura do espaço No espaço-tempo E errei Tem que olhar muito pra baixo, né? Foi mal Acertei Você acertou? O que você acertou? Aí Ô, cara Agora nós temos música ao vivo Pra adicionar no vídeo do Sunday É agora, então? É agora, então? Não, mas eu quero acertar, parceiro Entrou Entrou um borboleta na minha boca, mano Eu acertei uma Eu queria mandar igual eu tinha mandado naquela hora Você gravou um? Eu gravei dois, eu acho Teve um que saiu na segunda, eu acho Segunda ou terceira Ah, mano Foi zoadinho Mandar mano com o remoto Outro Zoado esse Agora Esse é o da hora, rapaziada Me dê papai, me dê Até vi o clipe que eu gravei uma vez Ai, cabulei Nossa, já ganhei o que? Um morangu Tchau 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 Tchau